Fala minha tropinha, como é que vocês estão meu pitch? Tô trazendo pra vocês aí um novo ajuste aí que tá muito gostosinho de jogar, velho Tá dando muito vermelho aí e tá parecendo que ele é diferenciado, velho É um ajuste bem gigantão aí que os meninos acharam aí E eu acabei vendo no canal do XavierTV e tô trazendo pra vocês aí Que tá muito bom, velho, muito bom mesmo aí Testa aí e me fala o que vocês acharam, sabe tropinha? Tropa, lembrando, o ajuste ajuda bastante na sensibilidade e na questão de bugs, velho Que tipo de bug? Bug analógico, esse bug que acabou de acontecer aí de subir a tela Bug de sensibilidade, então testa aí pra ver se no seu emulador, no seu PC ficou melhor Esse pra mim é o melhor atualmente aí, juntando o X86 e demais regiões Eu vou mostrar pra vocês toda a sensibilidade detalhada junto com o ajuste, beleza? Então vamos lá, pra vocês que querem acompanhar toda a sensibilidade, fica de olho e bora pro vídeo Vamos lá, droga A primeira coisa que eu vou fazer pra vocês é mostrar a confiança A configuração do emulador Resolução, tropinha, eu tô usando 1080 com DPI 440 pelo BSTWICK É muito importante a DPI, cara Eu, ah, não quero usar pelo BSTWICK, então bota 320, velho A 320 ela dá uma grudadazinha um pouquinho melhor do que a 240 e a 160, se não me engano Então, eu, ah, você aconselha a qual, Capone? Cara, ou a 440 ou a 1000 DPI, beleza? Tem gente que bota 999, você escolhe aí e testa E a resolução? Eu joguei por muito tempo, 1600x900, hoje eu jogo em 1080 E vejo que a performance é melhor e a qualidade da imagem também é melhor Então, se eu consigo jogar nessa aqui, eu jogo nela Ah, não consigo jogar, meu PC não aguenta, baixa Ah, não consigo jogar em 1600, baixa pra 1080 E assim você vai, beleza? Bota naquela que lhe der melhor desempenho e não boniteza, como a gente fala, beleza? A questão do EJINE é padrãozera, desempenho, PGL Não tenho placa de vídeo ainda, tá chegando aí, novidades em breve Desempenho, tô usando 4 núcleos Eu tô colocando todos os núcleos que eu tenho e tá me dando muito bem, vamos dizer assim O desempenho tá melhor Depois daquela atualização lá que bugou tudo e lá pra cá eu sempre uso em 4 núcleos Antigamente eu usava metade dos núcleos, hoje em dia eu uso 4 núcleos Eu percebi que se eu colocando ela no talo, ela puxa muito o PC, tá ligado? Então eu sempre tô colocando em 2 de RAM Eu vejo os caras com o PC da NASA Colocando 2 de RAM, também vou colocar 2 de RAM, eu tenho 16GB de RAM no meu PC, beleza? As configurações do meu PC tá na descrição, quem quiser e tiver a curiosidade de ver Eu não faço bug de FPS, que pra mim não vejo tanta eficiência, vamos dizer assim Se o meu PC fosse um danado E eu fizesse um bug de FPS e ele fosse pra 240 teravado Mas o meu só vai pra 140 e fica oscilando bastante Entre 90 e 140 E isso dá aquelas crachadas insanas Que é tipo aqueles bugzinhos Os pulos de pixels na verdade, né? Eu ativo, mostrar, acerta, notificação, isso aqui eu não mexo Preferência, não mexo Não mexo dados usuários Usando o famosinho ASUS ROG 2 Teclas aqui eu não mexo também, tropinha E aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês A VC que eu tô utilizando é o MSI 4.240 15.5321 Que pra mim, é o melhor MSI de momento em questão Se você tiver um PCzinho de médio pra baixo Porque ele é mais leve E tá deixando o FPS mais estável Certo, tropinha? No jogo, tropinha Eu uso o 0, Red Dot não mexe ainda E só regulei a Mira 2X E a 4X não regulei ainda E a W eu geralmente mexo no 0 também Então aqui eu vou regular Lembrando que as Miras Red Dot 2X e 4X é muito pessoal Ah, usa como base Bota aí uma basezinha assim E aí você vai ajustando Tá grudando muito Aumenta um pouquinho Tá passando Baixa um pouquinho E assim por diante Meu gráfico, tropinha Eu uso no Ultra Normal Desligado E no clássico Eu joguei por muito tempo no Aqua, tá ligado? Mas eu tava puxando um pouquinho no PC Como vocês sabem, meu PC não é tão bom Então eu preferi deixar no clássico mesmo E eu aumento um pouco a saturação Dentro da placa de vídeo ou modo que eu tenho Beleza? Uso o Auto E... Bora que bora DPI do mouse, tropinha DPI do mouse Deu uma modificada Esses dias Esses dias Era ontem Deu para hoje E realmente Deu uma melhoradazinha Na movimentação Eu queria trazer uma DPI diferente E eu acabei botando 800 DPI Que muita gente tá me pedindo, certo? E botei em mim E por outro jeito E essa 6 ficou muito boa Com 800 DPI Antigamente eu jogava Era com 1700 DPI Eu joguei por muito tempo E aí fui baixando aos poucos Tá muito tempo que eu tava jogando 500 E agora eu subi para 800 E eu tô gostando bastante Pela DPI Eu gosto de DPI alta Mas... A diferença da DPI alta pra baixo É o seguinte Que você tem que ter um controle maior No mouse, certo? Então... Você vê aí o jeito que você joga E coloca do jeito que você Gosta de jogar, véi Não vai forçar o jeito que você joga não Tá ligado? Não joga forçado não Entendeu? E... Agora vamos lá pro mapeamento Campo X e Y e tal E mostrar o ajuste insano Papo reto, véi Tropa O melhor ajuste do momento É esse aqui 1024-16-450 Cara, tá muito, muito bom Muito bom mesmo Pouco bug endológico Pouco bug de sense É... Praticamente zero bug, véi Só dá uma suspensão de vez em quando Não precisa ficar apertando toda hora Suspender Mas sempre, sempre tem que dar uma Coragem suspensão das guias Pra dar aquela Vamos dizer assim A... Atualizada na sense Vamos dizer assim E eu tô usando o campo X e Y padrão O campo para de partir do que Suspender do X Sensibilidade do mouse X 1,5 Sensibilidade do mouse Y 062-0 Cara, teste essa sense Que pra mim É uma das melhores Do momento aí Que tá tendo aí Esse ajuste na moral Papo reto Eu me surpreendi bastante Com esse ajuste aí Que ficou muito, muito Irado mesmo Você tá doido Então é isso Tropinha Obrigado por ficar até aqui Já deixa o like Já se inscreve no canal E deixa nos comentários Deixando qualquer dúvida aí E o que vocês querem ver Nos próximos vídeos Que a gente vai tentar trazer Pra vocês Da melhor qualidade possível Doidão Valeu Tropinha Tamo junto é nóis Lembre-se sempre Tropinha Nunca foi sorte Sempre foi Deus Fui Tchau Tchau